Música Ciro, a gente acabou o episódio anterior falando que você assumiu o Ministério da Fazenda do Governo Itamar Franco. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito dura, muito desafiadora e que também me ensinou muito. Caiu o ministro Recupero e eu fui chamado. E a condição era que o plano real que tinha sido feito, a conversão em julho, ali de 94, a troca da moeda, tinha começado a dar todos os sintomas que tinham destruído os outros planos no passado. Ágil, fila, falta de produtos nas prateleiras e aumento de preço generalizado. E graças a uma equipe de qualidade, graças a um esforço muito grande, fundamentalmente graças ao espírito patriótico do presidente Itamar Franco, eu termino a tarefa mais uma vez, graças a Deus e a essa grande equipe, o Brasil crescendo acima de 5%, o Brasil com o menor desemprego da história, a inflação que tinha começado a querer apresentar-se de novo despencou para perto de zero, o país tinha superávit, o maior superávit da história do Brasil, ou seja, sobraram 5,2% do PIB entre o que o governo arrecadou e o que o governo tinha para gastar. Foi assim, crescendo, sem inflação, com emprego lá em cima e com as contas arrumadas que eu entreguei a economia brasileira para o Pedro Malan e para o Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois é uma dessas oportunidades de ouro, que a história brasileira produz de vez em quando e que a gente joga fora por falta de compromisso político. O Real, como acabou com a inflação, gerou uma popularidade imensa para o Fernando Henrique. Só que o Real era uma iniciativa muito séria, mas que precisava de aperfeiçoamentos, de outras providências, arrumar as contas públicas em bases estruturais, estabelecer um caminho para o Brasil retomar o crédito com o estrangeiro, estabelecer uma política para a indústria brasileira. Eram as tarefas que estavam apalavradas quando o Fernando Henrique assumiu. Só que ficou tão popular que resolveu jogar toda essa agenda na lata do lixo e trocou pela reeleição. E o desastre foi, ganhou a reeleição, mas no dia seguinte desvalorizou o Real, quebrou todo mundo. E a economia brasileira parou de crescer e o desemprego voltou a explodir. Enfim, a calistia agora de novo está de volta. E o que você fez? Bom, eu podia ter me acomodado. E aí eu nunca fui de me acomodar. Resolvi largar tudo, larguei a política, saí do PSDB e aceitei um convite para ser Visiting Scholar, que é uma condição de pesquisador visitante que a Universidade de Harvard dos Estados Unidos dá. Então é um período duro, porque eu saio de perto do meu povo, saio de perto do meu país, saio de perto do calor popular que me acompanhava aqueles anos todos e vou para o ostracismo absoluto. Mas, ao mesmo tempo, eu me aproximei de um dos grandes cérebros da humanidade, que é o professor Roberto Mangabeira Unger. Acabamos escrevendo um livro juntos, que é o primeiro livro em língua portuguesa, em língua latina, criticando conceitualmente a concepção neoliberal, que parecia a verdade final, o fim da história. E esse livro repercutiu muito. Mas em 1998 você já estava de volta à política e disputou pela primeira vez a presidência da República. A política, para mim, não é e nem será jamais meio de vida, mas é a minha vocação. E é isso que me faz permanecer agora. Eu quero ganhar a eleição, mas não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. E eu digo às pessoas que estão muito descrentes, especialmente os jovens, fora da política não há solução para nenhum dos nossos problemas. É só a política que pode resolver os preços, que pode resolver a qualidade da educação, a condição da saúde, a segurança da gente. E não existe nova política. Existe boa política ou política má, ruim. Então, volto para a política e sou candidato a presidente da República. Em 1998, disputei para ganhar. Não tenho a menor dúvida. A minha vocação é governar, não é marcar posição. Disputei em 1998, depois disputei em 2002, depois disputei em 2018. Em 1998, em 2002, você chamou a atenção porque fez algumas declarações infelizes. Você concorda que deu um tiro no pé? Alguns. Concordo totalmente. Eu fiz piada de extremo mau gosto com a minha ex-companheira, a Patrícia Pilar, que é uma querida amiga hoje. Reagi muito grosseiramente a algumas provocações. E eu preciso aprender, não é? E eu tenho aprendido muito na medida em que eu amadureço. Eu preciso aprender que eu não posso dar aquilo que a gente chama um pezinho para quem quer me pegar na contradição. Porque não dizem que eu sou corrupto. Não me acusam de ser incompetente. Então, de que que me acusam? De ser temperamental? De ser pavio curto? Mas eu não chamo o Bolsonaro de bandido ou de genocida porque eu sou temperamental. Eu chamo porque eu estou vendo as pessoas morrerem, as pessoas passarem fome. E a minha indignação é uma energia que eu não vou sufocar porque eu transformo essa indignação, sabe, em revolta e em energia para lutar. Então, uma coisa eu aprendi. Eu não vou dar mais cabimento à casca de banana, à provocação. Vou medir cada palavra para quê? Para preservar aquilo que é essencial. A minha indignação ao serviço de mudar o Brasil. Pessoal, fechando o nosso episódio de hoje com chave de ouro. E já fica o convite para acompanhar o próximo. Tchau, pessoal!